Bom, e agora falando um pouquinho sobre o nosso evento de hoje, né, na abertura ao nosso terceiro episódio do GetUp. Eu espero que todos vocês estejam curiosos para esse episódio, né, sobre esse assunto importantíssimo, que é os caminhos para a aprendizagem do inglês, com a nossa marcante Tamiris Gama, que é professora de inglês, há 11 anos já formada na USP e com inúmeras certificações e reconhecida por suas aulas no MEI Online desde 2016. Então, nós estamos muito felizes em receber a Tamiris, né, por ela ter aceitado também esse convite. E, por favor, Tamiris, a plataforma é toda sua. Ah, muito obrigada. Hello, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, perfeito. Ótimo. Qualquer coisa, manda no chat, tá? Pessoal, vou tentar ficar olhando aqui e lá, tá? Qualquer coisa, se eu olhar para cá, porque tem outro monitor. Não estou ignorando vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado a semana, né, como é que vocês têm feito a divulgação. Muito, muito legal. Acho que essa iniciativa é muito importante. A gente precisa compartilhar, falar sobre assuntos que são relevantes, né? E tem assuntos que a gente não aprende na universidade e nem na escola. Então, muito obrigada por essa oportunidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá? Bom, pessoal, posso começar? Yes? Vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e falem se vocês conseguem ver, tá bom? Só um momento. Aqui. E aí, pessoal, vocês conseguem ver? Perfeito. Aparecendo, Tamiris. Eu vou colocar vocês aqui do lado. Just a moment. Bom, vocês têm me chamado de senhora, de Tamiris. A gente pode me chamar de Tami, tá? Só minha mãe me chama de Tamiris, porque ela está muito brava. Por favor, somos íntimos. Bom, gente, como a gente vai passar alguns minutos juntos, né, nessa tarde, noite, eu preciso me apresentar para vocês, né? Meu nome é Tamiris, vocês podem me chamar de Tami. Eu venho de uma cidade muito exótica. Para falar, né, eu venho de Osasco. Vocês conhecem Osasco? Ah, não acredito. Vocês conhecem Osasco, a cidade do hot dog? Vocês sabiam que são vendidos mais de 40 mil hot dogs por dia? É verdade, eu não estou mentindo, gente. Então, se vocês passarem aqui por Osasco, depois que a pandemia acabar, me chamam. A gente vai comer um cachorro quente ali no calçadão de Osasco. O ponto turístico daqui. Se você não conhece o hot dog com purê, porque eu sei que tem gente que não gosta, né? Vem aqui para Osasco. Tem uma variedade enorme. Pode vir para cá. Bom, gente, eu sou formada em letras. Fiz português e inglês. Me formei aqui na FF Leste, aqui em São Paulo. Passei, no começo da nossa apresentação, acho que a Ingrid perguntou, né? Ai, Tami, quantos semestres você demorou? Demorei, né, um tempinho. Foram quase 12 semestres. Mas foi um curso muito importante para mim. Mas a maior parte da minha formação como professora de inglês, ela não veio só da graduação. Quando eu terminei a minha graduação, na verdade, durante a minha graduação, eu fiz duas escolhas, né? Eu resolvi escolher trabalhar para institutos de idioma. Eu tenho pouca experiência em escolas regulares. Então, a maior parte da minha formação como profissional veio de institutos de idioma, como escolas de inglês, né? Por exemplo, cultura inglesa, CELEP, ASG. Outra decisão que eu tomei, eu não quis ir para o meio acadêmico. Então, eu resolvi focar na minha especialização como professora de inglês, como uma língua estrangeira. Então, as certificações que eu tenho hoje em dia, elas são certificações de língua e certificações de dar aulas. Então, por exemplo, eu tenho uma certificação que chama Celta. Se eu quiser dar aulas fora do Brasil, eu consigo também. Então, foi esse caminho que eu tomei, né? Eu não empreendi do dia 1 da minha profissão. Trabalhei para essas escolas e, em 2018, eu estou somente com aulas online. Então, dou aulas online desde 2016, mas exclusivamente online desde 2018. Então, faz tempo que eu não tenho nenhum aluno presencial. Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso tema e trazer alguns dados, né? Que eles chocam a gente um pouco, mas que eles são super importantes. Não vim aqui para trazer notícias ruins, né? Então, eu queria começar contando para vocês algumas notícias boas de alunos meus, né? Pensando quando a gente procura como que a gente vai aprender inglês no Google, né? Primeira coisa, aprender inglês sozinho, aprender inglês grátis, online, dormindo. Você acredita que tem esse resultado aqui dessa pesquisa? Aprender inglês dormindo? Então, esses são os resultados que são coisas que os alunos trazem para mim, né? Então, tem essa pressa de aprender o idioma e de achar, né? Que a gente vai aprender em seis meses, né? Em 30 dias. Primeira coisa, pessoal, não existe ficar fluente em seis meses. Não existe curso de inglês que vai te dar uma fluência em 30 dias, né? Então, vamos começar a desconstruir essa parte. Então, tudo que vocês verem de anúncio aí na internet falando que dá para aprender inglês em tudo, em 30 dias, é mentira. Tá bom, pessoal? Esses são resultados que são muito recorrentes. Os alunos, eles querem aprender um pouco mais rápido, né? E muito em pouco tempo. Vou mostrar para vocês aqui dois casos felizes de alunos que eu tive, né? Essa é uma aluna minha que conseguiu uma vaga, né? Em uma empresa que ela é considerada uma das 50 melhores empresas para trabalhar no mundo. Ela precisava muito falar inglês e era um salário muito bom. E aí, a gente treinou juntas, treinamos, ela não passou na primeira. Aí, depois, veio a pandemia. Aí, depois, ela conseguiu voltar para o processo novamente e, finalmente, ela passou. Então, hoje em dia, por ela falar o inglês um pouco melhor, ela tem, assim, ganhos que são muito maiores do que ela jamais imaginou na vida dela. Então, ela conseguiu, assim, mudar, acho que, quase 300% o salário dela, né? Então, você vê que o inglês, ele não te dá um passaporte só para você fazer um intercâmbio legal, conseguir, né, falar mais, se comunicar melhor. Você consegue, realmente, mudar muitas coisas na sua vida, né? Essa aluna, ela vem de uma família muito simples, né? Então, uma família que nunca conseguiu investir muito em aulas de inglês. Então, a gente percebe que a gente tem essa dificuldade do acesso à língua. E a segunda dificuldade, né? Você está competindo com muitas outras pessoas que passaram por escolas melhores que as suas, às vezes. Pessoas que já conseguiram viajar muitas vezes, né? Sabe aquela diferença do seu colega, que já foi para a Disney umas 10 vezes, você nunca foi, né? O caso dela era esse. Então, ela realmente se dedicou, a gente fez uma rotina de estudos para ela e ela conseguiu reverter essa situação. Hoje, ela está muito mais tranquila, né? Então, já faz alguns meses que ela me mandou essa mensagem e, por conta do inglês, abriu muitas portas para ela. Eu costumo falar para os meus alunos com inglês, mas ele não abre só uma porta do trabalho, né? Você consegue ver o mundo de uma maneira diferente. Você consome uma cultura que você não consumiria se você estivesse pegando a tradução ali. Todas as línguas, elas organizam, né? Elas se organizam de maneiras diferentes. Então, o inglês também, né? Ele traz uma perspectiva de mundo totalmente diferente do português. Então, não é só conseguir um trabalho melhor. Você vai ter acesso a culturas diferentes, né? Você vai ter a informação ali em primeira mão. Você não vai precisar de uma tradução ali. Uma outra mensagem muito contente que a gente recebeu foi essa daqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Só um momento. Pessoal, vocês conseguem ver aqui o meu slide? Foi essa daqui. Esse é um aluno meu que trabalha na área de TI. Ele precisava... Ele queria muito, 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 muito um emprego fora. E aí, o que ele fez? Estudou. Ele acabou recebendo algumas propostas pelo LinkedIn e ele foi para uma entrevista. Essa entrevista era para trabalhar em uma empresa em Portugal. E aí, ele passou nesse processo seletivo, né? Isso aqui é do finalzinho de 2019. Já em 2020, já conversei com ele de novo. E ele conseguiu um outro emprego em outra empresa em Dublin. Então, ele foi para Portugal. Trabalhou em Portugal. Conseguiu alguns contatos e foi para Dublin. Para vocês terem uma ideia, Portugal paga, né? Da Europa, assim, pensando. O menor salário mínimo, né? Um salário mínimo em Dublin é um pouco melhor. Um pouco melhor não. É muito melhor que um salário mínimo em Portugal. Então, você vê, né? Então, o primeiro caminho dele não foi direto para a Irlanda, né? Não foi direto para Dublin. Ele passou por Portugal e conseguiu outras oportunidades. Por ele falar inglês um pouco melhor, né? A gente sabe que o pessoal da área de tecnologia, se você está pensando em ir para a área de tecnologia, você tem que investir no seu inglês. Nem que seja estudando sozinho aos poucos, né? Pensando num planner, num planejamento de estudos, porque pode te abrir muitas oportunidades. Recentemente, um outro aluno meu também conseguiu uma outra oportunidade em Portugal. Então, pensem novamente. Não é só você conseguir um emprego melhor, é você conseguir mudar totalmente seu estilo de vida. Então, eu vejo as fotos dele hoje em dia, ele passeando já, fazendo várias coisas que eu não posso fazer por enquanto. Mas, pessoal, por que eu trouxe isso para vocês? Quando eu comecei a estudar inglês, tem até aqui a foto do spoiler que eu dei aqui para vocês, eu tinha mais ou menos uns 11 anos. Aqui, ó. O pessoal até falou do Canadá. Eu tinha 11 anos quando eu comecei a estudar inglês. Ai, gente, me sinto muito velha. Mas era 2003 aqui, nessa foto. E eu comecei a estudar nesse grupinho, né? Eu tinha pouco contato com a língua. Na época, tinha MTV, que vocês não devem conhecer muito hoje em dia, né? Só a MTV paga, mas a MTV era aberta nesse momento. E eu sempre falei que eu queria entender tudo sem legenda. Então, foi uma das coisas que me motivou bastante. Eu só consegui fazer, de fato, o meu intercâmbio em 2013. Só que, em 2013, eu já estava estudando na USP. Então, assim, eu já era fluente nessa época. Eu já dava aula em outras escolas, em escolas muito boas. Então, eu não precisei sair do Brasil pra eu atestar meu nível de proficiência. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que desconstruir é eu não preciso sair do Brasil pra eu melhorar no nível de proficiência. Eu não preciso sair do Brasil pra eu, né? Por exemplo, ter um atestado assim, olha, eu sou fluente, eu sou proficiente. Então, a gente consegue fazer muitas coisas aqui mesmo, já com o que a gente tem, com rotinas de estudo, e melhorar muito o nosso nível, né? Eu queria conversar com vocês hoje, né? Dar alguns conselhos, como é que vocês podem caminhar, né? Pelo inglês sozinhos, ou você que tem um tutor, ou você que tem um professor, como você pode melhorar a sua rotina de estudos, né? Pensando em como que você vai melhorar a sua rotina de estudos, a gente tem que pensar primeiro o que é aprender essa língua, né? Tanto o inglês como outras línguas, eles colocam uns desafios. Vou mostrar aqui pra vocês algumas diferenças, né? Quando a gente pensa em aprender uma língua, em adquirir uma língua, a primeira língua que a gente adquiriu aqui no Brasil, vocês que têm o português como língua mãe, né? A gente não teve um processo consciente. Não existe nenhum tipo de livro de gramática para bebês, né? Tipo, ah, compra esse livro de gramática pra ensinar o seu bebê a falar. É um processo mais inconsciente. Então, essa primeira língua, a gente não precisa fazer tanto esforço pra aprender. Já quando a gente pensa, né? Em você aprender uma segunda língua, uma terceira língua, a gente precisa de um esforço consciente. Então, não existe colocar lá no Google como aprender inglês dormindo. Já tira essa, gente. Então, como que a gente vai fazer esse esforço consciente, né? Que tipo de proficiência eu quero ter? Por exemplo, muitas vezes quando a gente está na faculdade, a gente recebe muitas notificações de bolsas de estudo, ou de programas de intercâmbio. E qual será que é o nível de inglês que eu tenho que ter pra poder aplicar pra essa bolsa? Ou pra poder aplicar pra esse programa de intercâmbio? Ou fazer aquela graduação sanduíche, né? Ou depois pensar no meu mestrado? A gente tem que pensar nisso. O primeiro passo seria, será que eu vou ter que fazer um plano a curto prazo? Médio prazo? Longo prazo? Onde é que está o meu inglês? Pensando um pouquinho aqui, no nível de inglês do brasileiro, não é muito bom, tá, pessoal? A gente vê que tem muitas notícias que saem falando que o nível de proficiência do brasileiro, ele é muito baixo. Aqui, a gente vê que essa notícia era de 2019, né? Foi uma das mais recentes que eu acabei pegando pra gente, falando aqui que somente 1% realmente fala. Quando eles falam assim, olha, 1% dos brasileiros realmente falam inglês, é que eles entrevistaram várias pessoas, viram números de aprovação em exames de proficiência. 1% é muito pouco, gente. Tem algumas pesquisas que falam que 3% da população do Brasil se considera fluente. Se considera fluente, tá, gente? Porque muita gente coloca lá no currículo que é fluente, que tem inglês avançado, mas de fato não é, né? Então, a gente percebe que uma parcela muito pequena consegue se dar bem falando num call, ou atendendo telefone. E como é que a gente pode melhorar isso, né? Aqui, na nossa rotina, a gente vai ter que implementar algumas coisas. e entender onde que você tá. Lembra que eu falei que é o primeiro passo, né? É entender onde que você tá? Quando a gente pensa em aprender qualquer língua, a gente tem que entender quais que são, né, os níveis dessa língua. No inglês, a gente tem esses seis níveis de proficiência, né? O primeiro, os básicos, né? Eles são o A1 e o A2. Eles significam que são níveis de operação da língua mais básicos. Então, o que você consegue fazer já nesses níveis A1 e A2? Pedir comida, né? Sobrevivência, pessoal. Principalmente nesse nível A1. E como é que eu descubro que nível que eu tô? Tem vários sites. Eu preparei alguns links pra vocês acessarem. Depois que a apresentação acabar, eu consigo passar pra vocês toda essa apresentação. Tem alguns sites que você testa. Que nível que você tá? É muito importante. O primeiro passo vai ser esse. Será que eu sou um nível básico? Será que eu tô no intermediário, que eu consigo ser mais independente? Ou será que eu já tô num nível de proficiência que é alto? Por exemplo, aquela bolsa que eu quero aplicar. Será que eles vão aceitar um nível B1? Ou será que eles vão aceitar um nível B2? Hoje em dia tem muitas provas de proficiência. Tem o TOEFL, tem o IELTS. Tanto essas duas, elas são muito requisitadas por universidades. Tanto por universidades ou por programas de migração, né? Então, muitos desses programas de migração ou dessas universidades que vão te aceitar, eles pedem, no mínimo, um nível B2. Então, é muito importante você saber. Poxa, eu quero estudar, eu quero aplicar pra uma bolsa daqui a um ano. Onde que tá meu inglês e o que eu tenho que fazer? Não existe milagre do dia pra noite, gente. Então, é muito importante você saber quanto tempo você vai precisar pra se preparar. Tem algumas estimativas que falam que pra você chegar num nível máximo, né? Que seria entre o C1 e o C2. Ah, só um comentário aqui, pessoal. A letra, ela não significa que é melhor ou pior. Os alunos, eles têm esse questionamento, né? Então, quando você fala A, não é porque você tá no nível melhor. É porque é o primeiro nível, tá? Então, a letra mais alta, o nível mais proficiente é o C, tá? Porque eu tive um aluno esses dias que ele falou assim, nossa, tô arrasando, tirei A2 no teste. Ai, coitado. Ai, eu expliquei pra ele, né? Que quanto maior a letra, mais proficiente você é. Então, é importante entender essas letras, né? Porque, por exemplo, um exame de proficiência é assim que ele vai te avaliar. Você é um candidato B1, B2, C1, C2. Outra coisa, pessoal, quando você faz curso de inglês, aquele certificadinho que eles te dão, assim, não vou, né, quebrar os sonhos de vocês, mas ele não vale de nada. Você tem que, para atestar seu nível de proficiência, você tem que fazer provas, instituições como Cambridge, né? Instituições reconhecidas internacionalmente. E você tem que entender que tipo de certificado você precisa. Por exemplo, eu vi que tem uma colega aqui que ela precisa do IELTS. O IELTS, ele tem um tempo de duração, por exemplo, ele expira em cerca de dois anos. O que eu recomendo? Que você tire mesmo quando você tiver certeza quando você quer aplicar. Porque é uma prova que ela custa por volta de uns 900 reais, mil reais, dependendo do tipo de prova que você precisa. Será que é o momento agora, nesse mês ou nesse ano de você tirar, se você não tem um objetivo? Então, pensa primeiro no caminho que você vai fazer para chegar na prova do que já sair tirando a prova, tá? Tem provas que têm durações diferentes. Então, é muito importante a gente analisar isso primeiro, tá? Mudando um pouquinho, né, do nosso assunto, o que eu queria trazer para vocês aqui? Quais as habilidades que a gente precisa treinar, né? Eu trouxe aqui as habilidades primordiais que a gente precisa treinar para ficar muito bom. Então, numa língua, tanto inglês, francês, espanhol, a gente tem essas quatro habilidades, né? O listening, o reading, o writing e o speaking. O que eu preciso treinar para ficar bom? Gente, a gente precisa treinar todos. A gente precisa treinar todos para ficar muito bom. Só que, assim como no português, a gente vai ter habilidades no inglês que a gente é melhor ou pior. Eu tenho certeza que, se vocês pensarem no português de vocês, vai ter uma habilidade ali que é mais ou menos, que você escreve melhor ou que você é um bom comunicador, né? Então, no inglês também. Então, para a gente abaixar um pouco a emoção de querer estudar rápido e ter todas as habilidades 100%, é importante entender isso, que a gente nunca vai ser 100% em todas as habilidades, tá? Então, é importante isso também. Quando você faz um teste de proficiência, ele também traz qual que foi a porcentagem de acertos em cada habilidade. Muito importante isso. Pensando, né, em tipos de habilidade, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Ó, pessoal, quando a gente tem habilidades, eu vou deixar assim, só para eu poder anotar aqui para vocês. Só vou diminuir aqui. Só um momento. Vocês conseguem ver meu slide? Yes? Ok. Eu vou diminuir aqui, que fica um pouquinho maior para a gente conversar. Então, vamos pensar aqui que daquelas quatro habilidades, a gente tem habilidades que são receptivas. Você já teve aquele seu colega que falou assim, nossa, mas eu escuto muito bem, eu leio muito bem. Se vim conversar aqui comigo agora, eu vou entender tudo o que você está falando. Vocês já tiveram esses colegas que falam assim? Pois é, porque o que acontece? Essas são habilidades receptivas. É o que a gente mais treina. A gente ouve muita série, a gente ouve muita música, a gente recebe muita informação visual, então a gente lê muita coisa. E a gente vai ficar bom naquilo que a gente treinar bastante. Então, concorda comigo que está faltando ali, né? Você melhorar as suas habilidades, que são as habilidades produtivas. Então, pensa aqui comigo que as habilidades produtivas são as que demoram mais para a gente desenvolver por conta disso, por conta da falta de treino. Então, aqui, o meu primeiro conselho é tenta mudar um pouco na sua rotina. Quando você estiver escutando uma música, tenta escrever as palavras que você conseguiu entender daquela música. Porque aí você vai conseguir melhorar muito as suas outras habilidades que são as receptivas e produtivas juntas, né? Está vendo aqui que o speaking, alguém comentou aqui no chat que eu vi, nossa, eu sou muito ruim no speaking. É, porque geralmente a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de falar, a gente não quer pronunciar errado, a gente quer pronunciar tudo certo, e não é assim, né? Nesse caminho de aprendizagem, a gente tem que errar mesmo. Pensa que, por exemplo, se você tivesse deixado, né, o seu medo te afetar quando você era criança, bebê, aprendendo português, será que você teria se desenvolvido, né? O que é importante? Ai, Tami, mas, nossa, eu tenho muita dificuldade de repetir em voz alta, eu vou ficar repetindo áudio só aqueles áudios mais básicos. Não. Se você ficar só naquele nível básico, repetindo aquelas frases, the book is on the table, nice to meet you, nice to meet you too, o seu inglês vai se desenvolver naquele nível, né? Então, pensa no seu pai e na sua mãe quando foram te, né, ensinar o português. O seu pai e a sua mãe já eram super fluentes e você andava com eles. Você conseguiu desenvolver mais porque você estava ali no meio deles e você tentava falar. Então, o meu primeiro conselho é, se você quer desenvolver habilidades produtivas, né, tenta se expor a textos mais avançados, tenta ter, sabe repetir a frase ali da série de TV que você está vendo, tenta repetir com a mesma entonação, porque isso vai forçar que você, né, consiga absorver sentenças e frases mais avançadas. Então, a primeira coisa é essa, tenta repetir frases mais naturais, né, é importante que você faça esse exercício e não tenha vergonha, né, fale em voz alta, chama um amigo para poder fazer um, né, vamos tentar falar essa frase aqui, então é muito importante. Pensando como é que você vai, né, desenvolver essas habilidades, quando a gente pesquisa sobre aprendizagem, né, quais as atividades dos alunos, por que a gente tem essa dificuldade? Toda vez que a gente aprende uma coisa nova, causa um desequilíbrio, né, a gente precisa ter essa acomodação e essa assimilação desse conhecimento. Vocês viram que eu coloquei uma bailarina aqui, né, eu, por muito tempo, eu dancei balé e eu tinha muita dificuldade de fazer pirueta. Nossa, muita dificuldade. Então, tinha uma professora, né, eu fazia aula de ponta, dançava na ponta e ela falava assim, olha, tenta assistir esse vídeo aqui, olha como é que ela posiciona a mão, o pé, como é que ela põe a cabeça. Aí eu peguei no final de semana, maratonei, peguei vários vídeos lá no YouTube de balé e cheguei pra aula, né, eu fazia aula de segunda e quarta, cheguei pra aula de segunda e ela falou, e aí, você conseguiu, né, assistir, treinou? Eu falei assim, nossa, eu assisti vários vídeos. Ela falou assim, mas tá, você assistiu o vídeo, mas você treinou a pirueta? Então, a parte física, eu não tinha feito, né, por isso que a gente fala, eu tenho muito mais facilidade de ouvir e de ler, porque é uma parte receptiva, né? É muito importante que você, além de colocar momentos na sua rotina de ouvir e de ler, pra tentar fazer esses movimentos. Quando a gente pensa no speaking, o speaking, ela é uma habilidade difícil de você desenvolver, porque ela envolve músculo. Então, é que nem pra academia, né, você vai desenvolvendo aquela articulação. A nossa voz muda muito em inglês, né, porque a gente coloca a língua em pontos de articulação diferentes, mas se você não tiver um tempo ali pra poder tentar fazer essa parte física do movimento, você também não consegue progredir muito, né? Então, antes de tentar repetir em voz alta alguma coisa, relaxa o corpo, né, faz uma massagem na mandíbula, porque cansa, cansa mesmo. Que nem o primeiro dia de ir pra academia, gente. Mesma coisa. Pensando mais um pouquinho em como que a gente consegue, né, mudar, o que será que vai sustentar a nossa comunicação? A gente não consegue aprender palavras separadas no inglês. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, né, não tenta aprender palavras soltas, você tem que colocar tudo junto. Quando você estiver assistindo aquela série, geralmente, eles falam frases, né, curtas, que elas são muito utilizadas. Então, ao invés de você anotar aquela frase separada ou aquela palavra separada, tenta anotar aquela frase dentro do contexto, porque vai te ajudar muito a sustentar a sua comunicação, né? A gente, o nosso cérebro, ele aprende melhor quando ele tá em conjuntos, em blocos de palavras, blocos de frases, que é o que vai te ajudar mesmo. Quando eu tava, né, me desenvolvendo, desde quando eu tinha lá 11 anos, eu fazia muito isso. Eu anotava muitas frases curtas no caderno e eu repetia em voz alta, pra mim, como se alguém estivesse me perguntando ali. Eu sempre fazia um diálogo na minha cabeça. Nossa, se alguém perguntar isso, eu vou responder isso. Eu tentava fazer o mais natural possível. Então, eu tava tentando juntar o que eu lembrava das aulas e tentar repetir, né, pra eu ver se eu conseguia melhorar esse ponto de articulação. Lógico que quando eu tinha, né, 12, 13 anos, eu não falava, ah, eu vou melhorar meu ponto de articulação. Mas eu tentava melhorar porque me incomodava que eu não conseguia fazer a pronúncia certa, né? O ideal, pessoal, não é a gente querer imitar uma pronúncia de um nativo, tá? A gente tem a nossa identidade, a gente, nossa, não sei se é a maior, creio que a maior parte de vocês sejam brasileiros também, a gente carrega o nosso sotaque, mas quando que o nosso sotaque é um problema? Quando ele impede comunicação, né? Então, você trazer um sotaque, seja, seja um falante de espanhol, uma pessoa que é russa, falando inglês, ele não impede a comunicação. O problema é quando o seu sotaque, quando a sua pronúncia impede a pessoa de entender o que você tá falando, tá? Então, vamos também desmistificar aquela coisa de, nossa, eu só vou conseguir falar inglês quando a minha pronúncia for mais próxima do nativo. Pensando nessa coisa do nativo também, hoje em dia existem muito mais pessoas que não são nativas falando inglês do que pessoas que são nativas que falam inglês. É bom a gente pensar nisso porque a gente vai encontrar nas empresas uma pessoa que tem um sotaque indiano falando inglês, uma pessoa que tem um sotaque que é, sei lá, uma pessoa que é francês falando inglês. Então, é importante a gente se preparar pra esse contexto. Então, o que que eu vou fazer? Quando eu estiver na internet, não procurar só inglês americano e inglês britânico, procurar séries que você veja pessoas que são indianas falando inglês, pessoas que são francesas falando inglês, porque é isso que a gente vê no mercado de trabalho hoje em dia. Passando um pouquinho, né, pensando um pouco também, qual que é o nosso estilo de aprendizagem? Um dos passos que a gente tem que tomar é assim, como que eu aprendo melhor? Lembra que eu falei que é importante a gente entender que nível de inglês que a gente tá e depois a gente vai ter que entender qual que é o estilo de aprendizagem. Nos nossos estilos de aprendizagem tem muita discussão sobre isso, tá? Se a gente tem um estilo ou se a gente tem uma preferência de aprendizagem, né? Eu deixei pra vocês nessa mesma apresentação de hoje, lá no finalzinho, um teste. vocês vão saber qual que é o estilo de aprendizagem de vocês. Por quê que é importante? Porque a gente tem essas preferências, né? A gente tem, na maior parte, três estilos, né? Três preferências de aprendizagem. Essas preferências de aprendizagem, elas nos ajudam a perceber como é que a gente vai entender o mundo, né? Tem pessoas que gostam de colocar a mão na massa, tem gente que adora, né, trabalhar com inglês, com músicas, né? Eu vi que teve até uma pergunta aqui, como que eu posso aprender com música? E tem muitas pessoas que elas são muito visuais, né? Eu trouxe aqui pra gente ver dessas diferenças de aprendizagem, você consegue se encontrar melhor, você consegue colocar uma rotina melhor pra você estudar. Então, aqui, nesse teste rápido que eu coloquei pra vocês lá no final da nossa apresentação, ele vai trazer três estilos, né? O estilo visual, o auditivo e o sinestésico. Aqui, gente, quando a gente pensa num estilo de aprendizagem, numa preferência de aprendizagem, né, visual, vocês vão ver que são pessoas que gostam muito de observar, muito de ler, né? Quando a gente pensa em ler, pessoal, não é só você ler aquele texto do livro, não. É você ler textos curtos no Twitter, né? É você ler textos no Instagram, é você entrar em contato com páginas de notícias, né? Você não precisa ler a notícia inteira. Entra lá na página do New York Times, dá uma olhada como é que eles organizam o vocabulário das, né, dos headlines que a gente chama, daquelas partes mais curtas da notícia. Então, faz muito sentido você pensar em textos que sejam do nosso dia a dia. Como hoje em dia a gente tá num aspecto muito mais digital, vamos tentar pensar que tipo de leitura eu posso incluir no meu dia a dia que sejam rápidas, né, e que sejam relevantes. O aluno mais auditivo, ele gosta muito mais de falar em voz alta, né, de repetir. Tem aluno que enquanto você tá dando a aula ou enquanto você tá estudando mesmo, são aqueles alunos que gostam de ler. Sabe aquele pessoal que gosta de ler em voz alta pra saber se entender o exercício? Esse tipo de aluno auditivo. E por fim, o aluno que é mais sinestésico, ele gosta de colocar atividades que ele envolva várias habilidades, como ouvir, escutar, escrever em post-it, então coloca em post-it várias coisas, o nome do objeto. Então, aqui a gente tem essas preferências. São estratégias, né? Então, não adianta nada você falar que, nossa, Tami, eu realmente preciso melhorar a minha inglês. Mas que estratégias que você vai tomar pra fazer isso, né? O que eu deixei aqui pra vocês? Todas as informações, né, sobre quais que são os estilos de aprendizagem. Então, quando vocês entrarem em contato com esse documento que eu deixei, deem uma olhada, pensem vocês na escola, na faculdade, como que vocês se observam como aprendizes de outras coisas. Porque aí você consegue tomar, né, decisões melhores pra organizar o seu inglês. Se você é um aluno que gosta muito de música, né, gosta de entender como é que você vai, nossa, o que ele tá falando dessa música aqui? Será que eu vou colocar essa música aqui nos meus stories do Instagram? Será que tem a ver com o ponto? Se você gosta disso, continue fazendo isso, porque eu fazia muito, é você procurar o que a música tá falando, se você consegue aplicar aquelas palavras da música em outros contextos, vai te ajudar demais. Então, passem por esse documento que eu vou deixar aqui pra vocês e tentem se entender nesse documento, tá? Vou colocar aqui toda a descrição, vocês fiquem à vontade pra usar esse documento, pra compartilhar com os amigos de vocês, né? É importante entender qual que é o nosso estilo de aprendizagem. Ah, o Guilherme colocou assim que ele adora pegar uma música de rap e aprender um milhão de gírias novas. Exatamente. Quanto mais você se bombardear, né, de expressões novas, palavras novas, entender o sentido delas, vai te ajudar demais a organizar isso na sua mente, né? Tem que fazer do inglês uma companhia constante, pessoal. O que que... Aí, ó, só pra eu mostrar aqui pra vocês, quando vocês chegarem nessa parte do documento, é aqui que vocês vão clicar pra fazer o teste, tá? Depois vocês me contem, por favor, como que foi, né, o resultado de vocês. Depois que a gente pensa, né, que estilo de aprendizagem que eu vou tomar pra minha vida, é importante a gente pensar quais que serão as ferramentas pra trabalhar com todas essas habilidades, né? Eu trouxe aqui três sugestões pra vocês melhorarem o inglês de vocês. Quando a gente pensa em estratégias ou ferramentas, tem essas três que são mais famosas, né, que é Space Repetition, que é essa repetição espaçada, o Shadowing, que é como se você estivesse falando ali com, né, com o telelocutor, ou também como se fosse a pessoa narrando, né? Então, pensa que você vai pegar aquela música ou aquele trecho da série que você gosta e você vai falar junto com a pessoa. Então, ao invés da repetição, você vai tentar imitar a voz da pessoa, mas assim, ó, juntinho. Esse tipo de estratégia, de Shadowing, é muito usada em cursos de interpretação, de intérprete tradutor, né, pra eles tentarem pegar o tom mais aproximado da voz da pessoa. Então, é uma estratégia muito bom, né? Isso mesmo, lendo a legenda em inglês. Por quê? O que você treina quando você faz essa repetição junto com a pessoa, né, junto com o speaker? Você treina a entonação. A entonação no inglês, ela tem muitas características diferentes do português. Então, quando você faz uma pergunta, né, quando você tenta colocar um pouquinho de sarcasmo ali na sua frase, são muitas coisas diferentes que a gente faz no inglês, né? E às vezes no português a gente não faz isso, mas é muito importante a gente trabalhar com isso, tá? E Cornell Notes. Não sei se vocês já ouviram falar de Cornell Notes, mas é uma maneira de você organizar as suas anotações. Eu trouxe aqui pra vocês alguns exemplos, né? Como é que vocês podem fazer isso? Quando a gente pensa em Space Repetition, ela faz parte de um conjunto de estratégias de memorização, tá? Memorização, ela é parte da aprendizagem. Eu deixei aqui pra vocês também um manual, que se chama Manual do Cérebro. É muito legal esse manual. Ele mostra diversas maneiras como você pode treinar o seu cérebro pra aprender coisas novas, não só o inglês, tá? Então, ele é um manual um pouquinho extenso, mas acho que vale muito a pena a leitura, tanto pro inglês, pro português, várias coisas. Então, aqui ele fala que a memorização, ela faz parte disso. Então, são esses blocos, são essas bases que a gente tem. E a nossa memória é muito falha, né, pessoal? A gente vê que a gente tem uma curva de esquecimento muito grande. Então, aqui, ó, se vocês quiserem, depois vocês podem escanear esse QR Code aqui, que vocês conseguem ir pra esse manual do cérebro. Então, ele tem toda a descrição como que você pode fazer pra ativar seu cérebro pra aprender inglês, pra aprender outras coisas também, tá? Também tá lá no link que eu deixei pra vocês. Uma coisa muito importante quando a gente pensa em Space Repetition, repetição espaçada, é porque a gente tem uma curva de esquecimento. Quando a gente pensa, quando a gente vê esses valores aqui, né, por exemplo, depois de 20 minutos a gente esquece 42% das informações que a gente viu, a gente pensa, nossa, mas eu já vi essa palavra na aula passada, mas eu já vi isso faz um tempo. É por conta disso. Se a gente não ativa o nosso cérebro constantemente, a gente acaba caindo nessa curva. E aqui, ó, depois de 30 dias que você não viu aquele conteúdo, 80% das informações foram embora, né? Como que a gente pode reverter isso? Geralmente, qual que seria o ideal? Tô pensando no mundo ideal, tá bom, gente? No mundo ideal, as revisões diárias, elas seriam de 20 a 40 minutos, né? Mas se você já tiver 10 minutos pra revisar por dia, se você falar assim, Tami, eu consigo me comprometer a 15 minutos por dia de estudo, já ajuda muito, né? Aqui ele dá algumas, como se fosse estratégias, né? Pra você melhorar essa, né? Driblar essa curva do esquecimento. Claro que seria importante você fazer revisões diárias, né? De até 40 minutos, mas se você não tiver tempo, pode fazer de 15 em 15 minutos, né? Ah, Tami, hoje eu consegui fazer meia hora, ótimo. Amanhã, não vou conseguir fazer tanto, vou fazer 10 minutos, mas é importante. Porque, lembra, né? Depois de 20 minutos, depois de uma hora e depois de 30 dias é muito diferente. Então, eu tenho alunos que eles demonstram que eles têm um pouquinho mais dificuldade de aprender e eles começaram a colocar isso no dia a dia deles. Então, deu muito resultado. Muito resultado mesmo. Claro que, se você falasse, ai, Tami, mas eu, e se eu ouvir música todo dia, será que ajuda? Então, será que o vocabulário da música é aquele que você vai precisar usar pra prova de proficiência? Será que você não tem que variar um pouco? Você pode continuar ouvindo a música, mas na hora de estudar, de fazer esse estudo mais focado, tenta focar em expressões novas, fazer um caderno de vocabulário, né? Tentar fazer exercícios curtos de gramática que revisam, sei lá, verbo to be, simple present. Mas o mais importante mesmo é que você veja a relevância em fazer essa revisão. Não adianta fazer só porque sua professora mandou, né? Outra coisa que eu queria trazer pra vocês, o Quizlet é uma plataforma excelente. Eu também deixei no final desse documento alguns vídeos que mostram como que você pode criar esses cartões, né? Então, esse é um site que eu recomendo pra todo mundo, ele te ajuda a criar cartões. Então, você não precisa pagar nada, tá, gente? Vai nesse site, Quizlet, você consegue criar vários sets, né? Vários cards pra você revisar o vocabulário. Se você falar pra mim, assim, Tami, eu não tenho tempo de criar os meus cartões nesse site, você digita lá, Tami, eu quero saber todo o vocabulário sobre roupas ou todo o vocabulário sobre verbos, que eu tenho dificuldade de verbos no presente e verbos no passado. Quando você entra nesse site, você consegue baixar cartões que outras pessoas fizeram. Então, é uma maneira de você também utilizar. Eu vi que o Vitor colocou assim que ele gosta bastante do Anki, excelente também. Então, é uma outra ferramenta, né? E você também pode baixar o Quizlet no seu celular. Então, tá ali no sofá fazendo nada, vai ali, faz uns 10 minutinhos de prática, ajuda demais. Esses cards, eles são, eles conseguem ser usados pra várias matérias, tá? Então, até coisa da faculdade ajuda bastante, tá? Um pouquinho aqui, pensando em outra dica, né, que eu queria dar pra vocês. Lembra que eu falei do shadowing, que é essa técnica de repetição? Aqui, pessoal, deixei dois sites que eu gosto demais. um deles é o, esse aqui, ó, é o English Speeches, quando vocês forem pra essa apresentação aqui, esse primeiro site, ele tem vários discursos de várias pessoas do mundo inteiro com as legendas em inglês, e as legendas são grandes, né? Então, se você for praticar a técnica de shadowing, ajuda demais esse site. Tem três sites aqui que são muito bons. Esse segundo aqui, que é o Play Phrase, Me, ele ajuda muito com séries. Então, por exemplo, ai, Tami, eu tô com dificuldade de pronunciar essa palavra. Você pode abrir esse site e digita a palavra lá e ele vai mostrar pra você como que você pronuncia. Então, por exemplo, cheguei aqui, vocês conseguem ver o site abrindo na tela? Yes? Vou colocar aqui pra vocês. Just a moment. Um momento. Ó. Ó. Imagina que eu tô com muita dificuldade de falar essa palavra aqui, ó. Tem aluno que fala perfect. Eu vou só compartilhar o som aqui pra vocês. Só um momento. A pronúncia certa seria perfect, mas tem aluno que fala perfect, né? Então, se você tá com dificuldade nessa palavra, você pode vir aqui, digita. Então, ele deixa você pesquisar até três, né? Três frases do mesmo. É claro que se você digitar de novo, fazer o refresh na página, ele volta. Mas é muito interessante esse site. Então, pra você fazer o shadowing que é você falar junto com a pessoa, ajuda demais. Então, aqui no Play Phrase Me, ele traz partes de filmes, seriados. O outro que eu deixei pra gente, ele é um pouquinho mais sério, né? Que é o English Speeches, que ele traz, né, discursos. Então, se você tá querendo uma coisinha um pouquinho mais formal, esse site que é o English Speeches, ele pode te ajudar bastante, tá? Então, ele tá separado aqui em speeches, né, discursos com vários temas, ou discursos só com falantes de países asiáticos, ou, por exemplo, pessoas com sotaque americano, pessoas com sotaque britânico, você tá meio chateado, vai aqui nessa parte de motivational speech, né? Então, ele tem vários tipos de vídeos, né? Então, eu gosto bastante desse English Speeches, por quê? Ele é um inglês mais, como que eu posso falar? Ele é um material autêntico. O que que é um material autêntico? É um material que não foi feito, né? Somente para alunos de língua, por exemplo, alunos de cursos de inglês. Então, o legal é que, assim, a pessoa, ela tá falando naturalmente, não é aquele áudio do livro, né? Que a gente tem que se bombardear de coisas que sejam mais naturais, se a gente quer que o nosso inglês, né? Ele evolua um pouquinho mais rápido. É importante você fazer os exercícios que o seu professor te propõe, que venham de um curso, né? Mas também você se bombardear de coisas mais naturais. Eu fazia muito esse exercício de fazer o shadowing, repetia em voz alta, repetia junto com a pessoa no vídeo, eu adorava. Outra coisa que a gente pode pensar, né? Para melhorar o nosso aprendizado, são as notas e anotações que a gente vai fazer, né? Tem uma técnica que ela chama Cornell Notes. Como que é essa técnica? Ele mostra que quando a gente vai tomar notas, o que é importante? A gente organizar essas notas de uma maneira que a gente consiga visualizar. A gente tem que transformar tudo que a gente aprende mais visível. Então, ele fala assim, que quando a gente for anotar coisas de aulas ou quando a gente está aprendendo um vocabulário novo, tem alguns quadranes que a gente tem que pensar, né? Ele coloca assim, que a gente tem que colocar ideias principais, as anotações e um resumo. Então, por exemplo, né? Quando vocês clicarem aqui, ele vai direcionar a vocês a essa página do Google Docs que eu preparei para a gente hoje. O que ele mostra aqui? Vou aumentar aqui para a gente ver. Vocês conseguem ver minha página do Google Docs? Yes? Coloquei aqui, ó, vou colocar aqui, ó, 150%. Então, pensa aqui, ó. Se você estiver estudando em inglês, você precisa de algum lugar para anotar essas coisas. É importante. A parte de anotação, ela é uma parte cognitiva. Então, ela faz parte do estudo também, tá? Então, seria legal você anotar dessa maneira. Você colocar que tópico que você está aprendendo, as palavras-chave daquele aprendizado. Então, você está na aula com o seu professor, ou você decidiu fazer uma aula no YouTube, como é que você vai organizar essas anotações, né? Coloca as palavras-chave de um lado, coloca o tópico principal no meio, faz uma anotação ali. Nossa, hoje eu aprendi sobre isso, né? Então, é importante você organizar a maneira como você vai estudar também. Eu vi que teve muita gente perguntando, né? Tami, como é que eu estudo com música? Então, o que você pode fazer? Você pode colocar aqui no tópico da lição o nome da música ou um rap, né? O pessoal falou assim que gosta bastante de rap. Coloca aqui o nome da música. Quais que são os tópicos principais, né? Quais que são as frases principais? O que ele fala dessa música? Quais que foram as palavras que mais me chamaram a atenção? Vou colocar aqui as palavras-chave pra eu lembrar dessa música. Qual que é aquela frase mais difícil que ele falou? Então, é esse tipo de organização que a gente tem que ter. Porque se você não registrar, né? O que você aprendeu, você acaba esquecendo. Fica mais difícil de reter essa informação. E é sempre importante você se perguntar, nossa, o que que dessa música o que eu aprendi mesmo? O que eu aprendi na aula passada? O que eu aprendi com esse vídeo do YouTube? Então, você pode fazer isso sozinho já, você pode pegar vários vídeos no YouTube. Na minha época, gente, não tinha tanto acesso ao YouTube, mas depois, quando eu fui estudar para os meus exames de proficiência, eu fazia muito isso. Assistia uma aula no YouTube, anotava as coisas principais, palavras novas, colocações novas que eu aprendia, e eu sempre fazia esse resumo, né? Eu aprendi pra eu tentar driblar aquela curva do esquecimento. Não se esqueçam disso. ao final desse documento que eu preparei pra vocês, vocês vão encontrar isso daqui, ó. Coloquei vários sites que vocês podem usar pra melhorar o inglês de vocês. Então, aqui eu coloquei site de notícia, né? Esse aqui é muito interessante, esse primeiro, que ele traz News and Levels, são notícias, notícias fresquinhas, gente. Ele traz vários níveis da notícia. Então, se você é básico, ele traz lá nível 1. Se você é mais intermediário, nível 2, né? Então, o legal é você tentar colocar na sua rotina algumas coisas que te ajudem, né? Então, eu trouxe vários sites que vocês podem utilizar. Outra coisa, eu coloquei aqui também, né? Esses sites de, com dicas de preposição, erros comuns, né? Dos alunos que são falantes de português, o que eles cometem. Então, aqui tem várias coisas pra vocês irem testando no dia a dia. O que é mais importante, né? Pensar como é que você vai fazer essa estratégia. O que eu vou organizar? Qual que é o meu tipo de aprendizagem? Minha preferência de aprendizagem? Será que eu sou mais visual? Será que eu sou mais auditivo, né? Ou será que eu tenho todas essas preferências também? Não tem um tipo de estilo de aprendizagem ou preferência de aprendizagem correto, né? O importante é você identificar qual que é o seu. Aqui, pessoal, eu vou deixar pra vocês o meu e-mail. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem bater um papo, entenderem um pouco melhor também sobre exame de profissional... E aí, se vocês tiverem um pouco melhor também? Obrigado.